olá amigos do canal conexão direta é com a permissão de deus que estamos começando mais um vídeo aqui no canal é hoje mostra pra vocês como de soldar um led dessas barras que de lâmpada led tubular para poder consertar trocar um desses led é essa que é uma lâmpada tubular eu já abri ela havia um led aqui nessa trilha que o defeito eu removi bem aqui ele não acendia então o defeito nessa lâmpada era um led defeituoso o que vou mostrar pra vocês é como trocar de um led colocar um outro led aqui mas você sabe que esse tipo de led aqui o smd é muito difícil de soldar né se você não tiver uma boa habilidade pode ter de ficar o led mas aonde a gente encontra esse tipo de led olha gente muito fácil hoje dia como eu falei no outro vídeo essas lâmpadas dão muito problema o pessoal tá jogando muita lâmpada fora a gente tá achando lâmpada a rodo jogado por aí então não custa você em nome do meio ambiente em nome até da do hobby que gosta de fazer aquele eletrônica você traz uma dessas lâmpadas e fazer testes consertar lâmpadas é mais pra para seu conhecimento técnico mesmo ok olha pessoal essa aqui é uma lâmpada que tem uma uma plaquinha matrilha de fenolite né eu tenho um outro exemplo aqui pra vocês essa é uma outra trilha uma outra lâmpada de um outro fabricante que fez com alumínio esse esse tipo aqui de trilha eu acho melhor porque o alumínio ajuda além de dissipar o calor até mais fácil para nós mesmos robistas podemos até para facilitar a remoção dessas leds eu vou mostrar pra vocês duas formas agora ok olha a gente é a forma correta seria você usar uma estação de ar quente como eu não tenho uma estação de ar quente a gente improvisa bom uma das formas é você usar o ferro de solda só que você não vai usar a ponta nos terminais a minha dica é só você vai apoiar aproveitando que é de alumínio se fosse de fenolite não vai dar porque é queimar mas como é de alumínio nós vamos colocar a parte de metal sobre o ferro e vamos esperar aquecer com isso a temperatura do ferro quente está amolecendo a solda a gente vai poder retirar o led eu vou sentindo que outros leds estão quentes daqui a pouco já vai se movimentar e com facilidade a gente vai conseguir tirar um led eu estou apertando com a ponta olha só saiu aqui está ele e a outra forma de dessoldar um led desse aqui principalmente esses que tem o fundo do alumínio usando um isqueiro vamos fazer o seguinte vou mostrar pra vocês vamos usar o isqueiro e vamos colocar ele sobre a chama a uma certa altura para aquecer e rapidamente temos um rãozinho nele com o dedo que o led solta acompanha ainda não foi só saiu está aqui essa é outra forma de vocês e remover esses led smd voltando aqui a nossa trilha defeituosa com o led que nós acabamos de remover agora a gente precisa descobrir qual que é a polaridade deste led na trilha esse lado é positivo e esse é o negativo então eu ligando na minha fonte feito em casa eu vou aplicar uma tensão de 3 volts esqueci de falar esses leds aqui tem tensão de 3 volts eu vou aplicar uma tensão negativa nesse terminal e a positiva nesse outro não acendeu vou ver o outro lado acendeu então esse teve essa parte aqui esse lado aqui é o positivo para vocês descobrirem qual que é a polaridade de o lado deste led vocês vão virar ele do outro lado e vou observar que ele tem dois terminais um mais estreito e outro mais largo o mais largo negativo e mais estreito positivo na placa a mesma coisa o estreito é positivo e mais largo é negativo então pessoal agora agora vamos usar o ferro de solda eu fiz um vídeo e mostrei como é que vocês fazem uma ponta bem fininha vocês vão precisar usar uma ponta bem fina para soldar se você usar uma ponta muito grossa vocês não vão conseguir soldar vou aplicar um pouco de solda na placa para renovar a solda aqui também beleza eu poderia também estranhar o led mas isso pode acabar danificando ele prefiro apenas posicionar no local e dar um toquinho vou virar ele para o outro lado vou conferir se está certo ok eu só posicionei o led certinho sobre a trilha agora só vou dar um toquinho com ferro para amolecer a solda para não danificar o led pode um toque solto vou virar a plaquinha para o outro lado porque eu sou destro o serviço sair perfeito topinho vou fazer um teste agora vamos lá pessoal acendeu o colegio o colegio mais uma vez deixou bem centralizado acompanha com o led que nós acabamos de trocar acendeu vou apagar então pessoal esse foi o vídeo de hoje vídeo simples mas de muita utilidade tenho certeza absoluta pra você que está querendo aprender eletrônica que está aprendendo que quer aprender a consertar as coisas então me acompanhe sempre aqui no youtube acompanha minha minha página no youtube no facebook talvez se inscreva esse canal e pode deixar um comentário agora no final deixe um like para ajudar a gente crescer mais aí no youtube ok fiquem todos com deus até o próximo vídeo tchau visite o blog do canal conexão direta nele você vai encontrar conteúdo exclusivo assine newsletter deixando o seu e mail para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo no canal visite também a página do canal no facebook curta e compartilhe as postagens com seus amigos e não esqueça de inscrever-se no canal basta rolar para baixo e clicar em inscrever-se na descrição do vídeo eu trago o link das melhores lojas para importação direto da china e aí e aí E aí